Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa primeira aula de redação do mês de maio, certo? E esse mês a gente vai trabalhar o gênero em foco, é leis e estatutos, certo? Então, acompanhem a leitura na página 149 e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero. Atenção na aula e prestem atenção. Vamos lá! Gênero em foco, leis e estatutos. Vamos aqui, ó. Aviso aos passageiros, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Em algumas cidades do Brasil, é obrigatório uma placa alertando aos usuários de elevadores para, antes de entrar, verificarem se ele está parado no andar. Certo? Então, as leis e os estatutos são um conjunto de normas que regulam o funcionamento de um país, garantem direitos e deveres de cidadãos e instituições, e até mesmo do próprio Estado. Uma lei surge como projeto de lei que é apresentado aos membros de uma casa legislativa, que é a Câmara de Vereadores e Deputados, ou o Senado, para análise, estudo e votação. Só então, se aprovado, o projeto se torna de fato uma lei. Certo? Embora seja produzida por legisladores, as leis devem respeito aos cidadãos de um país e podem ser encontradas em publicações impressas, assim como em sites específicos dos governos municipal, estadual e federal. Em alguns casos, elas devem ficar expostas ou acessíveis aos cidadãos. Você já deve ter visto em algum edifício a placa ao lado, por exemplo. Outro exemplo é o Código de Defesa do Consumidor, que é o conjunto de leis que garante os direitos e deveres do consumidor e do estabelecimento comercial. Ele deve ficar visível e acessível ao consumidor para a consulta. As leis apresentam uma linguagem formal e técnica e na maioria dos artigos de uma lei, a linguagem indica ordem. E para isso, ela usa palavras e expressões que garantem esse sentido. É proibido a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Devem, artigo 51, as frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Artigo 50, o poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e sua utilização como táxi e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Então, uma lei é apresentada pelo CAPT, que é um parágrafo inicial que indica o que será tratado. Ela pode ter um anúncio, um único artigo ou vários deles. E estes podem ser subdivididos em parágrafos, que é representado por esse símbolo aqui. E os parágrafos, por sua vez, eles podem ser divididos em incisos, que são representados por algarismo romano. E quando a lei trata de vários aspectos de um mesmo tema, cada tema acompanha um capítulo. E em uma lei podem existir vários capítulos, educação, saúde, lazer e etc. As leis e os estatutos são um conjunto de normas que regulam o país e garantem direitos e deveres aos cidadãos. Apresentam linguagem formal e técnica e são organizados em capítulos, artigos, parágrafos e incisos. E quem é que escreve as leis? Quem é que escreve as leis? Então, os legisladores são responsáveis por idealizar as leis, mas não são eles que redigem o texto. Então, cada casa, as câmaras municipal, estadual, federal e o senado, eles têm pessoas especialistas na redação das leis, que são os redatores. Eles sabem a linguagem mais apropriada e as palavras que precisam ser usadas para expressar exatamente o que é a lei objetiva. Ou seja, eles conhecem a técnica legislativa, né? Que é para escrever, de fato, essas redações das leis. E para trabalhar melhor sobre o assunto que a gente está estudando, eu vou mostrar para vocês aqui um conteúdo que é do próprio livro de vocês, tá? Do nosso livro aqui da Moderna, que é essa primeira imagem aqui, ó. Desde 1990, existe um estatuto, isto é, um conjunto de leis voltado à proteção das crianças e dos adolescentes, né? Que é o ECA. Entenda a importância de conhecer os direitos e deveres de jovens como nesse vídeo. A gente vai acessar aqui e vai assistir ao vídeo, tá? Atentem-se aqui ao vídeo. Ei, pessoal! Eu sou a Miriam. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante. Nossa conversa é sobre o ECA. Você sabe o que vem a ser o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi publicado em 1990. É uma lei federal que define e garante nossos direitos de acordo com o artigo 227 da Constituição do Brasil. O ECA considera as crianças e adolescentes pessoas em condições especiais de desenvolvimento, porque ainda não são gente grande, mas já são cidadãos, o que significa que eles possuem direitos e também deveres. Para explicar esses direitos, vou contar um pouco sobre a vida de Rafael e Daniela Teixeira. O apelido dele é Rafa e o dela é Dani. Rafa tem 11 anos e Dani 10. Eles vivem com a mãe, Dona Marlene. O pai de Rafa e Dani não vive com eles, pois se separou de Dona Marlene há muito tempo. Toda criança e todo adolescente tem o direito à vida e à saúde. Qualquer pessoa tem que ter direito à vida, seja criança, adolescente, velho, adulto. Quem tem que me proteger é a minha mãe ou então o meu pai. Direito de viver, de ser respeitada. Nós temos o direito de uma vida digna. O direito à vida é você saber que você pode andar pelas ruas sem ser agredido. Ninguém pode fazer nada com você. É muito importante que a família proteja e dê carinho à criança e ao adolescente. A família tem que nos proteger, mas o Estado também tem que fazer a sua parte. Eu tenho o direito de estar vivo e viver. A mãe de Rafa, Dona Marlene, sempre protegeu a vida de seus filhos, cuidando da saúde deles e defendendo-os contra qualquer tipo de violência. Desde pequenos, Rafa e Dani vêm aprendendo sobre seus direitos e deveres com sua família, vizinhos e amigos. Todos os dias, eles acordam cedo. Cada um arruma sua cama, escovam os dentes, tomam banho e o café da manhã. Às vezes, eles têm um pouco de preguiça de levantar, mas Dona Marlene vai logo dizendo fora da cama, depois do banho a preguiça passa. Eu acho que quem deve clicar na minha saúde é o posto de saúde ou hospital, os médicos, minha mãe, os meus familiares. Tem que pagar para ser consultado. Eu não acho isso certo, não. Eu tenho o seu direito, não tem deveres também. Para manter minha saúde, eu tenho que escovar os dentes, escovar os dentes, tomar o banho, lavar as mãos, eu tomo vacina. Faz a gente ter muita saúde. Outro dia, Rafa foi jogar bola com seus amigos. Ele quis dar uma de crack e derrapou na terra batendo com a cabeça no chão. Rafa ficou todo ralado. Dona Marlene decidiu levar Rafa ao posto de saúde. Lá, um médico examinou e viu que não era nada grave. Toda criança e todo adolescente tem o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Toda criança e todo adolescente tem direito a uma vaga na escola e a uma educação de qualidade. Rafa e Dani gostam de estudar. Na escola, eles são atenciosos e interessados nas matérias. No mês passado, a escola de Rafa e Dani foi visitar um museu de ciências naturais. Rafa adorou ver os ossos dos dinossauros e pensou, ainda bem que a gente não encontra um bicho desses pelas ruas. Seria a maior confusão. É muito importante a gente ter a cultura no nosso dia a dia. Eu gosto assim do teatro porque ele é muito comovente, ele tem suspense, ele tem dito tudo. Nós devemos ter acesso à cultura porque assim nós podemos aprender mais coisas no modo divertido. Aqui na minha escola tem uma biblioteca maravilhosa. Eu gosto muito porque lá eu aprendo mais a ler, mas desenvolver melhor. Cada criança tem o direito de brincar. Depois que eu termino minhas atividades, minha mãe deixa eu brincar. Eu pratico vôlei, futebol, o que vale. O esporte, assim, ele relaxa a gente, a gente cria muitos amigos através do esporte. Eu acho que praticar esporte faz brinco para a saúde também. A educação é muito importante para a formação da criança e do adolescente. Quando Rafa e Dani terminam seus deveres de casa, encontram seus amigos para brincarem e se divertirem. Toda criança e todo adolescente tem o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Na escola a gente pode aprender muita coisa mesmo. Rafa e Dani sempre comentam um com o outro sobre coisas interessantes que aprenderam. Outro dia, Dani teve aula sobre o direito à dignidade. Sua professora aproveitou algumas situações que acontecem durante as aulas para explicar esse direito. Vários colegas gozam outros por causa da cor, da religião, do peso. Muitos até colocam apelidos desagradáveis e até ofensivos. Dani não aprova isso, porque sabe que esses comportamentos ferem a dignidade dos colegas xingados. Ela sempre pensa, como fazer para mudar essa situação? Ninguém deve ser xingado ou gozado por nenhum desses motivos. Isso machuca por dentro e atrapalha a vida de muitas crianças e adolescentes. A gente é igual e ao mesmo tempo diferente. Além do mais, existir vários tipos de pessoas com cores, cabelos, altura e peso diferentes é até legal. As pessoas são diferentes umas das outras, mas todas têm que ser respeitadas. A liberdade de escolher a sua profissão, a sua religião, a sua cultura, o seu esporte, o seu vazio. Todos os integrantes da sala de aula têm que ser respeitados por todos os colegas, porque senão eles podem ficar muito ofendidos com coisas que os outros colegas podem falar. O respeito que a gente deve ter com as pessoas tem que ser o mesmo que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso vizinho, com todo mundo. A gente tem que ter respeito, porque se a gente não respeita, eles também não respeitam a gente. Rafa e Dani gostam de ser meninos livres, mas sabem que devem obedecer a sua mãe, porque ainda são garotos. No entanto, um dia Rafa desobedeceu a mãe dele e foi visitar um amiguinho sem avisá-la. Dona Marlene ficou muito preocupada com o atraso do Rafa, e quando ele chegou em casa, teve que ouvir um xingatório da mãe. Alguma coisa poderia ter acontecido com você. Rafa aprendeu a lição. Você tem que obedecer os pais, porque enquanto você não é maior de idade, eles que são responsáveis por você. Eles estão ajudando a gente a ser mais educados. Minha mãe me ensinou a gente deve sempre respeitar os mais velhos. Todo mundo gosta de respeitar ninguém, gosta de ser desrespeitado. Toda criança e todo adolescente tem o direito à convivência familiar e comunitária. Na sua casa, junto com sua família, Rafa e Dani se sentem protegidos e amados. Tem que ter convivência com a família, com os pais, com a mãe. É muito importante que ela dê o carinho e a proteção para o adolescente, porque senão ele pode ir para as drogas ou coisas assim. Eu moro na minha casa com a minha mãe, com a minha tia e com meus filhos. Minha avó, com o meu avô, com a minha tia e com meus irmãos. Aquela criança que tem a convivência com a família, ela se vai vendo os estudos. E cada um tem que viver em união. Eu acho que é muito importante a convivência familiar ter o carinho, ter a compreensão, ter o amor da nossa humanidade com a gente cada dia. Eu acho que é muito importante isso. Qualquer que seja a forma de família, ela deve ser uma base de apoio, carinho e proteção para seus membros. Rafa e Dani participam de muitas atividades em seu bairro, em sua comunidade, junto com seus vizinhos, como, por exemplo, campeonato de futebol e campanhas contra a Dani. Hoje é dia de reunião na casa de Rafa e Dani. Lá, a vizinhança se encontra para conversar sobre melhorias para o bar. Todos têm que participar com a vida comunitária, também, ajudar os outros. Toda criança e todo adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Rafa e Dani, às vezes, pensam no futuro e no que querem ser quando crescerem. Há tantas opções. Crianças e adolescentes só podem trabalhar depois dos 14 anos, mesmo assim, na condição de aprendiz. Poderão aprender uma profissão, mas sem atrapalhar seus estudos, nem pôr em risco sua saúde. Tem que estudar, ir à escola, sempre estudando ali, para quando ela crescer, ela ter o seu trabalho. Quando eu crescer, eu quero ser jogadora de futebol. Quero ser jogadora. Meu sonho é ser professora e vou ser médica. Eu acho que a gente tem que brincar, a gente tem que aproveitar nossa infância. Infelizmente, a realidade não é bem assim. Milhares de crianças trabalham em todo o Brasil e, por lei, isso não pode acontecer. Trabalhar nas cidades, acho que não é bom, né? Muitas pessoas exploram as crianças. Eu conheço crianças e adolescentes trabalhando, mas bastante jovens, só que eu não acho isso certo. Eu acho isso bastante errado. As crianças estavam vendendo balas com a mãe deles, balas e chicletes na ponta do viaduto, para, assim, sustentar a família. A gente deve trabalhar, sim, mas na idade correta, no serviço ideal para a gente. Todo trabalho infantil representa uma exploração e deve ser combatido. Garantir o sustento da família é tarefa dos adultos. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente todos os seus direitos. Mas cada um deve cumprir com seus deveres. A família, a escola, o Estado e também as crianças e adolescentes, que, como cidadãos em seu desenvolvimento, vão aprendendo no seu dia a dia que eles devem respeitar os direitos de todas as pessoas com que convivem. Lembrem-se, o ECA é muito importante para nossas vidas. Aproveitem o que vocês aprenderam e contem às outras crianças, adolescentes e adultos sobre essa lei. Tchau, pessoal! Tchau! Meninas, eu espero que vocês tenham entendido a importância de vocês terem assistido esse vídeo, certo? É importante que cada criança, cada jovem, cada adolescente tenha consciência dos seus direitos e dos seus deveres, certo? E esse vídeo foi uma produção, juntamente com a Unesco, incrível, né? Que é narrado por crianças, crianças falando sobre os seus próprios direitos e deveres, certo? Então, espero que vocês tenham absorvido bastante as informações e tenham compreendido, né? Que vocês têm os seus direitos e os seus deveres, certo? E como proposta de atividade, vocês vão fazer esse esqueminha aqui, ó. Pronto. Esse esquema, certo? Sobre o que a gente acabou de ver. De leis e estatutos. Você vai responder cada pergunta dessa no seu caderno. Como o texto é organizado? Quem produz e pra que serve? Qual é a linguagem utilizada? Formal ou informal? Então, baseado na nossa aula, você vai responder isso, tudo isso, somente com a página... A página 149, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é na página 150, tá bom? Então, vocês vão fazer, vão copiar, né? Leis e estatutos. Vão copiar a pergunta e colocar a resposta, tá? Copiar a pergunta e colocar a resposta. Aqui a orientação pra vocês, tá? Como o texto é organizado? São organizados em capítulos, artigos, parágrafos, incisos, certo? Então, vocês vão aqui, ó. Pergunta e resposta. Você pode pausar o vídeo na hora de responder. E me mandem essa atividade feita no caderno lá pelo Google Classroom, certo? No mais, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!